Agora estamos gravando também, família, para a gente poder postar no canal aí, o sorteio da Alimentadores e da Copa Sul-Americana, para a gente começar com a Copa Sul-Americana aí. Antes de começar com o sorteio, parece seguramente pertinente explicar como será a dinâmica do sorteio da Copa Sul-Americana. Na fase de grupo da Copa Sul-Americana, participam 32 times dos 10 países da Copa Sul-Americana. Seis times da Argentina e seis times do Brasil, que entram diretamente na fase de grupo. Quatro perdedores da fase 3 da Comebol Libertadores, mais os 16 times que se classificaram na primeira fase da Comebol Sul-Americana. Os times são divididos em quatro botes, de acordo com a sua posição no ranking da Comebol, e 16 de dezembro de 2021. No pote 1, estão as equipes com o melhor ranking e que ocuparão a posição 1, serão as cabeças de série de campeões. Hoje a gente está vendo o canal da Comebol Oficial. Os times são os times subsequentes do ranking da Comebol e que ocuparão a posição 2. É, no YouTube. No pote 3, estão os subsequentes do ranking e que ocuparão a posição 3. E no pote 4, os subsequentes do ranking, mais os quadros classificados da fase 3 da Libertadores. É importante recordar que nos grupos a gente não pode ter dois times do mesmo país. É, nós temos o de poteiro, estamos juntos, irmão. Imediatamente a gente passa para o grupo seguinte e faz o salveio de uma nova bolinha para o grupo anterior. É o feminino, então, pode ter um grupo do time, mesmo, ele não dá para a Libertadores? Eu lembro que ano passado, do São Lourenço, caiu no mesmo grupo do Rodalho Central. Quem pegar final para vocês da sua? Para mim, é o Barcelona do Goiáquio e, não sei, mano. O Barcelona está meio capeta, cara. Para mim é Racing, eu ia falar um Racing também. Mande Racing de Alves de Amida e Fluminense, mano, para mim. Racing São Paulo. Flauzaro falou, daqui a pouco, eu vou para a escola, é isso aí, irmão. Tudo é vida. O Átrio Alves perguntou, quais time vocês acham que pode surpreender na Libertadores? Eu tenho que dar, mano. Eu tenho que dar, mano. O que ele falou, Cláudio? Quais time vocês acham que pode surpreender na Libertadores? Essa é a grande novidade. Então, vamos começar a surpreender isso. Vamos começar a surpreender isso, vamos prontos. Eu acho o Olimpia, mano. Olimpia, olha, comecei o Paulo. Comecei o solteio, família. Vamos que vamos. Já vai no centro da Fultão. Lanús, caiu no primeiro grupo. Lanús, caiu no primeiro grupo. Lanús da Argentina, campeão da Sul-Americana em 2013. E essa é a décima segunda participação do time argentino. Agora eu vou só procurar o ator, mano. Cabeça de série do grupo B. Racing da Argentina. Racing. Racing grupo B. Depois eu vou colocando o nome. Racing grupo B. Não vou colocando o nome, não. Sexta participação. Agora nós vamos ver quem é o cabeça de chave. Valorize grupo B. Valorize nosso trabalho, família. Olha o trabalhão. Nossa, não, né? Filipe. Foi Filipe? Santos no C. Santos de Brasil é emblemático. Tudo bem, família. Tá aí, ó. Os cabeça de chave. Grupo D. São Paulo, grupo D. São São Paulo, cabeça de chave do grupo D, que venceu a Sul-Americana em 2012, o seu último título internacional. Grupo E. Inter. Caraca, a chave. Vamos que vamos, família. Tá aparecendo aí na tela pra vocês que vocês vão acompanhando com a gente, tá, família? Caralho. É, eu dei um, caralho. Tá fortinho, mano. Eu falei que tava forte, Sansa, essa... Avião Pim 2009. Eu quero forte, né? Quando chegar no pote 2 é que começa. Não, pote 2 ainda tá bom, João. Independiente da Argentina. Independiente. Independiente. Maior campeão da Libertadores. Ano 2010, ano 2017. Rei de Copas. É, em PPT da Grupo E. Junior, da Colômbia. Junior Barranquilla. Junior Barranquilla, fecha os cabezas de chave. A Colômbia, descendeu dois anos oito, fechando. Esse primeiro pote está no Grupo H. Muito bem. Passamos ao origem do O2. Aqui, tem que pensar, estar atento... É, na batidão, hein, mano. Vamos que vamos. Ah, foi bom que eu comebalto lá na ponta. Grupo A, agora. Ele vai cair no grupo do Lanús, é o... Montevideo Wanderers, do Uruguai. Montevideo Wanderers. Montevideo Wanderers, sim, inconveniente para ir ao Grupo A, com Lanús. Vocês vão falando aí que eu vou... Eu vou colocar aqui. Porque é muito rápido. Essa coisa é tão rápido também, mano. Caindo no grupo. No meu garro, no Peru. No meu garro, aí. Esse é chato, hein. No seu garro, no grupo do Racing, mano. No seu garro. No seu garro é chato, hein, família. No seu garro é chato, mano. E no seu garro é chato. E no seu garro, mano. E no seu garro? Vamos ver. Agora o grupo do Santos, hein, família. Concedores do Santos Vamos que vamos É chatinho também Esse time eliminou o Fluminense Lacaleira é chatinho Ele tava fazendo estrago Lá no Chile Lacaleira Tá tudo com nome Qualquer que tiver dúvida Jorge Wilstermann da Bolívia Jorge Wilstermann Não, é no do Santos E o Jorge Wilstermann O Jorge Wilstermann do São Paulo Qual é o outro? Jorge Wilstermann Calma aí, não, é da terra E o do Inter O Medellín, tá? Medellín? É Defensa e Justiça Defensa e Justiça Na da LDU, mano A LDU já chegou como? Pegando pedreira, filho Não é só ela não Internacional também, tá? Participação na competição O Independiente Medellín é Xarope Xarope, mesmo Mas Defensa e Justiça O Deportivo Laguaira Da Venezuela Laguaira no do Independiente Ou da LDU, irmão Até agora o que é o adversário mais dificilzinho é o... Aí, Paulo Laguaira... Não, não, não Ele colocou esse escudo E o Petroleiro do Barraquilha E fechou o pote 2 Petroleiro? É Olha aí, o pote 3 a 1 Olha lá, o terceiro clube do Grupo A Banfield Vai pro Grupo C do Santos Aí, esse... Esse verdinho branco aí, ó Pro Grupo do Santos C, né? É, então, as pessoas estão... Tá interessante, mano Tá interessante Tá gostão Grupo A, na verdade, né? Não, porque tem motivo de o Andrés Ah, é Grupo B, então Ver se o próximo time cai no Grupo A Com Lanús e Montevideo o Andrés Ou vai pro Grupo D Grupo A Metropolitano Sim, problema Se o próximo time cai no Grupo A Com Lanús e Montevideo o Andrés Se bem, o Grupo do Lanús O grupo não tá, assim... Tá fácil, mano Até então, mais que não fica a dica O que eu tô vendo ali É o que tá com a LD Pedeu e Defensa e Justiça, mano Sim, o Defensa e Justiça facilmente poderia ser a cabeça de chave O Atlético Goianiense vai pro Grupo F O Atlético Goianiense pegou pedreira a família Nossa, só passa um? É Nossa Nossa, João O Atlético Goianiense pra mim é o momento brasileiro que tá com a chave mais complicada Do Peru Aí a Cúchia no Grupo do São Paulo A Cúchia no Grupo do São Paulo Do Brasil e também com o A Cúchia no Grupo do São Paulo É É Com o Grupo do São Paulo É Nossa, mano O primeiro italiano, que é, o único que classifica. União de Santa Fe, da Argentina. União de Santa Fe, Grupo A. Júnior da Colômbia e com o Oriente Petroleiro da Bolívia. Está limpa, logo na cabeça, é o único da Católica de Salvador. Eu conheço esse público, atacando é muito rápido e a cabeça não era fácil. No H, no H. Está limpa. Grupo A, Grupo A, Barcelona. O brasileiro conseguiu ficar da pedeira para mim, meu. Depois ajeita bonitinho. É, depois eu ajeito. Everton do Chile. Everton do Chile. Everton de Vinha, é esse aí? Everton de Vinha? É. No grupo B. Exatamente. Por tanto, o grupo B tem que deixá-lo vacante para o primeiro brasileiro que saiba. Exatamente. E esse é o grupo D. Porque no grupo C já temos uma carreira do Chile. Claro. Perfeito. Essa é a dinâmica. Só para explicar que nós temos o Cuiabá e o Fluminense. Eles não podem cair e nem achar que tenha um brasileiro. Oh, espera aí. O Everton foi por muito C, cara. O Everton foi por muito C, cara. O Everton foi por muito C, cara. É, foi por muito C, D. De São Paulo. Não, o Everton foi por muito C. Não, o Melgar do Peru. George Wilson, mano. Não, aqui ele tem Melgar, cara. Não, omoviu o Ben. O Conselho de C. A Universidade Católica do Equador A Universidade Católica Esse é o outro A Universidade Católica está no? C Guairenano, Grupo E Grupo E aqui também Do São Paulo fechou, do Santos fechou e do Inter fechou Grupo E, né? Grupo E, né? Antofagasta vai pro Grupo B F Antofagasta Puta, mano, olha o Fluminense ficando Nossa, irmão Nossa, Fluminense, velho É pro grupo do Júnior, cara Que hoje já tem o Ceará Vai ficar no grupo ali do Júnior Vai ficar pro Júnior Vai ficar pro Júnior Vai pro Júnior Ah, mano Fluminense no Brasil Fluminense no Brasil São todos os grupos Começando com o grupo A Que tem Lanús, da Argentina O Andres, do Uruguai Metropolitano da Venezuela E Barcelona, de Guayaquil Do Equador E aí, mano? Qual brasileiro do Cilipo Que pegou o pior Pra mim é o Santos Você pode deixar uma organizadinha aqui Pra conversar ali Exato No grupo C, nós temos o Santos Só passa o primeiro Só passa o primeiro O Cuiabá vai brigar com o Racing Pra classificar Eu acho que o meu gás Do River Plate do Paraguai Do Uruguai Tá fora já E o Cuiabá tá indo bem, mano O Rodrigo Vinho tá jogando bem, tá ligado? Tem o Valter no gol e tal Vai brigar com o Racing ali Agora, o do Atlético Goianiense Que vai ser foda No Atlético Goianiense É três times, tá ligado? Tá brigando por uma vaga O Inter aqui pode se complicar com o Medellin, viu? Mas o grupo tá fácil fora o Medellin Eu acho que quem tá caminhando é fácil É o São Paulo, mano O São Paulo também tá com um grupo tranquilo O do Santos só não é tranquilo Porque o Santos tá mal Não, o banco já tem que ir aqui Mas é porque o Santos tá mal Gente, esse evento de vinho é chato, viu? Já logo aviso a vocês Mano, eu acho que o mais fácil é o do Fluminense, mano Não, eu acho que é o do Fluminense O Fluminense tá fácil mesmo É o amor, o compromisso, o respeito Que todos sentimos nós, vocês Por nosso querido Fluminense Eu não sei como teve um resonante Daqui a pouco ele tem que apagar tudo Pra colocar o Libertadores Ah, mas pra deixar bonitinho aqui Não, depois de apagar é só arrastar assim Selecionar tudo de uma vez e dar um delay Vai, vai, vai Vai, vai A leve bom plano Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Se você não segue a gente nas redes sociais Tá passando aqui embaixo Segue a gente lá Eu posto sempre coisa no Instagram Pra interagir com vocês Então vai lá Segue a gente em todas as redes sociais Se você ainda não é membro aqui do canal Vira Membro Nós estamos falando de 1.99 e de 4.99 Sendo membro você tem acesso ao grupo de WhatsApp Acesso antecipado aos vídeos E as redes sociais Para você estar usando aqui nas lives do YouTube E nos vídeos também Isso aí família Sem contar que tem um sorteio né Sorteio Sorteio também A gente bateu a meta que acho que tá ali por ali De 100... é 100? É 100 membros 100 membros A gente vai tá fazendo um sorteio E a pessoa que for membro no plano de 4.99 Tem chance dobrada no sorteio Dá... dá uma mutada na TV aí Posso tirar foto? Pode Pode Deixa eu tirar Ah mas você tem que parar... Coloca lá É só o grupo Tira a mudar a câmera cara É só do grupo? É Tira a câmera 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 Aproveita que tá no Twitter Vem tirar foto assim Pede que ele só vai mandar pra você E ele vai mandar pra mim como? É... tá bom Pabllo, dá uma olhadinha quantas pessoas tem no YouTube Família, tá aí o sorteio Vamos conversar um pouquinho sobre isso agora 45 pessoas Maravilhoso Pera aí, botão tá aqui Botão tá aqui Não, tá não Vou abaixar Vou abaixar aqui no YouTube Eu imaginava que ia ter no máximo umas 10 pessoas nesse horário É, mano Família, muito obrigado Ó, família Só tem 31 likes Família, de verdade Deixa o like aí, família Dá outra parede da palma Tá liberto já começa aí 20 segundos já Vamos aí